Eles já tomaram conta das prateleiras das lojas especializadas. São máscaras, acessórios e itens de decoração. Artigos de todos os preços e para todos os gostos também. Esta loja aqui, por exemplo, preparou o estoque com antecedência e os clientes começaram a surgir antes mesmo do ano começar. Desde o ano novo, foguete de carnaval, para quem gosta, já antecipou sua fantasia, seus acessórios, mas para quem deixou para a última hora e está procurando, só vem aqui e encontra bastante coisa. E mesmo com tantas opções, tem sempre aqueles produtos preferidos do folião. Os mais jovens gostam de abusar, gostam de acessórios, de fantasias e os mais antigos gostam daquelas serpentinas, fuminhas de carnaval. Então sempre vem todo o público à procura de alguma coisa de carnaval. E os motivos da procura também são vários. Edna tem uma empresa que recebe turistas essa época do ano. A decoração de carnaval faz parte do negócio. Ajuda a ficar no clima e claro que o pessoal vai ficar mais animado, vai voltar, vai procurar um passeio e fazer a folia acontecendo também, a bordo.